Em 2021, a época deputada estadual pelo Paraná, Fernando Franciscini, teve seu mandato caçado e foi enquadrado na Lei da Ineligibilidade. O motivo? Disseminação de informação sabidamente falsa sobre o processo eleitoral brasileiro. Na época, eu disse pra vocês que aquilo era muito importante porque abria precedente para condenar e caçar apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que mesmo tendo um mandato político, disseminava informação sabidamente falsa sobre o processo eleitoral. Agora eu tenho uma ótima notícia pra dar pra vocês, porque Jair Messias Bolsonaro pode estar formalmente inelegível em até dois meses. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre o processo que foi formalizado pelo PDT, que diferente dos tantos outros processos que correm contra o Jair Messias Bolsonaro, tanto na Justiça Comum quanto no TSE, o processo que envolve o PDT é o que tem a maior probabilidade de já ter a sua decisão formalizada até maio desse ano, quando o ministro Ricardo Lewandowski, que compõe também a corte ali do TSE, deixará os cargos públicos porque irá se aposentar. E por que essa denúncia do PDT é tão importante? Porque é diferente de tantas outras denúncias que tem contra o Bolsonaro, em torno de 17 hoje no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, a do PDT é a única que traz um único fato como sendo motivo do pedido da inelegibilidade. E que fato seria esse, Carlito Neto? Seria a reunião convocada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em julho de 2022, lá no Palácio do Alvorada, para disseminar informações falsas contra o sistema judicial brasileiro, contra o TSE e contra o sistema eleitoral brasileiro. Na época ali, todo mundo ficou chocado porque era uma materialidade criminal que o Bolsonaro estava produzindo, já que ele tinha utilizado a residência oficial, a transmissão feita pela TV Brasil, que é uma empresa ligada à EBC, que é ligada ao governo federal, para disseminar essa informação falsa. E quando você junta o que aconteceu com o Fernando Franciscini em 2021, e com a informação sabidamente falsa divulgada por Jair Messias Bolsonaro em julho de 2022, você consegue conectar uma situação na outra, e a possibilidade da inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, hoje, na minha opinião, é 100% real e 100% provável, não é talvez não. Porque a gente já tem esse precedente de pessoa, de um político, que disseminou informação sabidamente falsa, e que teve os seus direitos políticos cassados, e enquadrou-se ali na lei da inelegibilidade, perdendo direitos políticos por oito anos, que foi o deputado estadual, o Fernando Franciscini, que eu citei para vocês aqui já, inclusive. Essa demanda apresentada pelo PDT também é importante, porque em janeiro o PDT pediu para que se incluísse a minuta golpista nesse processo. E o TSE aceitou, o relator do processo aceitou, e aparentemente a votação acontecerá ainda nesse primeiro semestre, porque de todos os processos que tem contra o Jair Messias Bolsonaro no TSE, esse é o que talvez tenha mais materialidade para poder condenar o ex-presidente, já que ele produziu provas contra si, como ele já fez em tantos outros momentos, mas como é um fato específico, que trata a reunião do Bolsonaro com embaixadores de outros países, onde ele reuniu ali representantes de outras nações para disseminar informação falsa, isso vai complicar ele. Por que que isso está complicando o Bolsonaro? Porque como ele fez tudo isso através de e-mail oficial, através da TV Brasil, o PDT só teve o trabalho de baixar a live na íntegra, colocar em um pendrive e anexar esse pendrive na denúncia. O Bolsonaro, inclusive, já apresentou três testemunhas para poder explicar o que aconteceu, mas pelo que consta aqui, inclusive, em matéria trazida pela Folha de São Paulo e pela revista Fórum, a corte que hoje é composta pelo ministro Ricardo Lewandowski, pelo ministro Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Raul Araújo Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Silveira Banhos e Carlos Roubar, provavelmente irá julgar a inelegibilidade do Bolsonaro, votará a inelegibilidade ainda no primeiro semestre, e mais provavelmente ainda até o mês de maio, quando o ministro Ricardo Lewandowski irá se aposentar compulsoriamente, e hoje já se sabe ali que a votação dos sete ministros estaria em torno de, no mínimo, cinco a dois. Quando o Ricardo Lewandowski sair, vai entrar no lugar dele o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicação de Jair Messias Bolsonaro, e que se mudar, por exemplo, um dos votos ali, mesmo assim ainda continuará sendo cinco a três. Existe até possibilidade, sendo discutida nos bastidores do TSE, de que a votação pode ser unânime, a cassação de Jair Messias Bolsonaro pode sair por unanimidade, por cinco a dois, por seis a um, e se acontecer após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, pode acontecer ali também por uma votação de cinco a três, mas ele acabará sendo inelegível. Essa ação do PDT está entre tantas outras ações também apresentadas por outros partidos políticos, que trazem, por exemplo, aqui denúncias de que o Bolsonaro utilizou a Polícia Rodoviária Federal para poder abordar eleitores no segundo turno, em específico aqui no Nordeste, descumprindo as ordens do TSE, antecipação de benefícios sociais como o Auxílio Brasil, às vésperas das eleições, que coincide com o aumento do número total de beneficiários, a realização de atos de campanha no Palácio do Alvorada, que incluiriam, por exemplo, celebridades bolsonaristas, a transformação das celebrações dos 200 anos da dependência do Brasil no último dia 7 de setembro, em um grande ato de campanha, entre muitos outros casos, todos amplamente documentados na imprensa. Isso aqui tem informação compartilhada na revista Fórum. Ou seja, o Bolsonaro estará inelegível, independente desse processo do PDT ou não, porque existe muita robustez, materialidade, para os crimes que ele cometeu. Aí, quando você pega, por exemplo, a situação das joias, que ele pode ficar preso ali por aproximadamente 12 anos em um crime, mais 4 anos em outro. Pega essas situações da inelegibilidade, muita gente questiona se o Bolsonaro vai voltar para o Brasil para participar do processo político de 2024 ou não. Para mim, a resposta é bem clara. Ele está ainda aferindo ali a temperatura no Brasil, mas a cada nova informação que se descobre sobre o Jair Messias Bolsonaro e sobre o seu desgoverno, fica evidente que ele vai pisar no Brasil e provavelmente terá um pedido de prisão preventiva decretada contra ele, porque ele já iniciou os trâmites da sua cidadania italiana e pode, devido ao seu poder financeiro, ao seu poder aquisitivo, as suas conexões pessoais e políticas, evadir-se do Brasil para poder não responder aos problemas que ele tem com a justiça brasileira. Se bem que, com essa situação que envolve o caso Robinho, que é um bolsonarista, o precedente também poderá ser aplicado a Jair Messias Bolsonaro. Mas, meu amigo e minha amiga, escreva o que eu estou falando. A formalização do afastamento do Bolsonaro da política, não só mais por perder a eleição, mas sim porque não terá direito a concorrer por inelegibilidade, porque foi condenado na ficha limpa, que era tanto que ele falava que sempre foi ficha limpa, está para acontecer e a gente pode ter isso respondido em até dois meses. Precisamos fazer pressão popular e exigir que a lei seja cumprida porque o Bolsonaro cometeu uma infinidade de crimes, de abuso de poder político, abuso de poder econômico, nesses quatro anos terríveis que o Brasil esteve sob o seu controle. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe like, me siga nas plataformas digitais, porque, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. até nosso próximo vídeo.